De onde se souber? 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 viriana de onde se souber? de onde se souber? De onde se souber? Olha essa tropa do RC, que bota pra foder Pode, 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 vai ser só um fome de riqueza Que nós vai fuder é 12 horas de tarde Não vem com esse bagulho de música light não que nós gosta de escutar putaria Não solta E quem fala gostando é pra ela É pra, é pra, é pra Vai tomar